A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem como Deus? Ninguém como Deus. E mais um dia reunidos aqui para continuarmos a quaresma de São Miguel. E neste momento que você possa já colocar as suas intenções, já pedindo para São Miguel Arcanjo, tudo aquilo que está no seu coração. Tudo aquilo que você está buscando durante esse tempo, desde o dia 15 de agosto que iniciamos a quaresma de São Miguel. E você vai já colocando, mais uma vez, aquilo que está no seu coração. O seu impossível. Aquilo que você está precisando, aquilo que você acha que não tem mais jeito, mas tem. Nós não podemos perder a esperança. Nós temos que perseverar. Pedir. Que Deus fala para nós pedimos. E esse São Miguel Arcanjo, ele é o nosso intercessor. Ele luta por nós. Ele combate por nós. Qual que é o seu combate hoje? Qual que é a sua luta hoje? O que que você está precisando? Eu tenho certeza que você já colocou tudo isso. No coração de Deus. E nas mãos de São Miguel Arcanjo. Vamos pedir também, como já tem pedido já há outros dias, chuva. Veio uma chuva, mas pouca. Vamos pedir mais chuva. Que será chuvas de bênçãos. Para nós, para todos nós que estamos necessitando. E nessa intenção, nessa certeza, que nós alcançaremos aquilo que viemos buscar, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente, eu pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Tainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós. Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Um Pai nosso em honra, São Miguel Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra a São Gabriel Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra a São Rafael Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos três Ave Marias em honra à Santíssima Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo. Vós, cuja excelência e virtude são altíssimas, dignai os livrai-nos de todos os mares. Nós todos que recorremos a vós com confiança. E fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade, em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Deus eterno e todo-poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação do ser humano, escolheste para príncipe de vossa igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornar-nos dignos, nós volopedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer a nossa consagração a São Miguel Arcanjo. E que você possa agora consagrar-se a São Miguel. Não só você, mas não só a nossa pessoa, mas consagrar a nossa família, consagrar os nossos bens, o nosso trabalho, o nosso caminhar, o nosso servir. Tudo aquilo que está no seu coração, consagre agora ao glorioso São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso detensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia dos anjos justos. Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordar-vos de que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento. E deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo! Assisti-me na luta, na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando no asbismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendem-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém! São Miguel Arcanjo, combatei, rogai por nós. 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 Quem como Deus? Ninguém! Quem como Deus? Ninguém! Recebamos agora a benção, concluindo mais um dia da nossa claresma de São Miguel. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, Senhora dos Anjos e do Arcanjo São Miguel, desça sobre vós, vossa família, vossos sonhos e projetos. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém!